Tá aí galera, isso tranquilo? Olha o meu amigo aqui. Meu amigo dos outros jogos, estou me esperando. Você quer me pegar? Você quer me comer né? Você acha que sou gostoso assim? Vamos explodir. Vamos explodir. Foi pro saco. Foi pro saco. Agora você vai. Foi pro saco malandro. Pensou no que? Isso aqui, o demo. Jogando Firecry. Até fechar. Cadê o bagulho? Como é que eu tô louco? Vou matar ele por aqui, carai. Chegou, 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 chegou. Vai embora. Não tenho nada a ver com isso. Pode ir. Só quero meu dragãozinho. Cadê meu dragãozinho? Ai, 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 ai. Você tá brincando. Vem. Tchau. Devia ter feito um... Taking down. Carai, chegou mais gente. Vamos explodir todo mundo. Pode. Tchau. Vem. 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 Vem voltar pra casa de carro. Pronto. Posso ir na antena de boa? O som chato, hein mano? Lerar e iniciar. Posso ir na antena? Liberar Skypovão? Cadê o corpo? Esse corpo desaparece. Anota aqui. Tô reclamando. Deixa eu passar a mão nesse corpo lindo. Saudade de tocar corpos de homem. Muita viadagem aqui. O mais importante é a antena. Ae. Mais que voa. Só no parkour. Onde que eu vou agora? Pra lá. É nóis. Onde que eu vou? Passo aqui. Vem de moinas. Passo aqui. E lá pelo outro lado. Isso. Ae. Agora eu subo aqui. É nóis. Mais uma antena aqui pro saco. Não, não, não profounder! Voltou! Subiu. Lindo! Curtindo a paisagem aqui bem de boa. Vamos aqui! Libera aí. Libera o skype, povão. Vai! Ae! É nóis. Todo mundo vai poder assistir agora. R.R. Soares, aqui na transmissão católica do padre, eu insisto. Pronto, liberei os canais evangélicos, como todo mundo pediu, todo mundo quer, né? Vamos ver. Qual que eu vou? Se eu for pra lá, eu quero liberar aqui. Vamos ver. Se eu for, tem pra lá. Qual que eu tô mais perto? Acho que eu vou pra lá. Não tem pra lá. Não, vou no mais perto, vai. Vamos liberar isso aqui. Isso. Mas tem cordinha pra lá, carai? Não tem cordinha pra lá? Como é que eu vou pra lá? Vou... vou nessa aqui. Demorou. É nóis que voa. Chegando no Jerônimo. E aí? Toma pokebola. Toma outra pokebola. Ó. Ó. Voa legal isso aqui, hein. Tá da minha área. Seu bosta. Acho que isso aqui ele tinha coquetel molotov. Não tem, ó. Aham. Olha aí as garrafinhas. Moda foca. Inflou moda foca que eu ouvi. Eu quero fazer... fazer essa... essa missão aqui. Caralho, alguém matou meu... meu amiguinho. Um dólar? Caralho, o cara tá mais pobre que... que eu mano. Vambora. Vambora. Fazer essa missão aqui. Entregar... a medicina... antes do tempo. Aí, calma, 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 calma. Aí eu passei. Obrigado. Olha, 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 olha aqui. É nóis, vambora. Vira aqui. Vira aqui. Vira aqui. Entra aqui. Nossa. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Fica preso não, carai. Fica preso não. Fica preso não. Ficou preso. Caralho, caralho. Vinte e dois. Vinte e um. Vinte e um. Vinte. Vai que dá. Vai, 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 vai. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá, parcei. Vai que dá. Temos ali. Temos ali. Temos ali. Temos ali. Temos aqui. Vai, caralho. Não, 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 não. Caralho, não deu. Não deu. Tá dando a casa. Oxi. Oxi. Ah, doando a retrica. Era o retrica. Ô, retrica, caralho. Aê. Pensei que esse cara ia me matar primeiro. Ah, obrigado aí quem tá seguindo a série. Tá dando curtir. Tá colocando em favoritos. Agora eu consigo. Agora eu consigo. Opa, opa, opa. Filha da mãe. Opa. Apagar. Vira pra cá. Apagar. Uma freada perto dos bagulhos, né? Pra não ir voando. Aê. Vamo. A pedra não. Pedra não. Isso. Cadê a pista? Cadê a pista, cara? Cadê o ponto? Cadê o ponto? Cadê o ponto? Tá lá. Tá pra lá. Nossa. Nossa. Cheguei, 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 cheguei. Yes. Yes. Cheguei, malandro. Pagou um pau, né? Que que foi? Você correu. Isso é louco. Isso é louco. Aqui, deixa eu falar contigo. Cadê? Não apareceu pra falar contigo, carai. Que que é isso? Ah, baú. Foi o baú. Não foi pra falar com ele. Que que é isso aqui? Isso parece uma área muito... muito estranha. Esse paraquedas dá uma pulada pra cá. Acho que não tem ainda. Paraquedas. Fêmeza? Fêmeza da toa aí. Muito louco, hein? Isso aqui é o suprimento. Dá pra empurrar o carrinho lá pra baixo. O cara vai ficar sem o suprimento dele. Que maconha. Humber lift. White lift. Cadê a verdinha? É nóis. Onde que a gente vai? A gente tava indo? Ah, dá pra ir pra cá, hein? Aí sim. Olha lá. Já chegou... Já chegou de... Voando no bagulho. Agora sim, hein? Agora sim. Você tá falando... Comigo. Partiu Batman? Partiu Batman, hein? Partiu Batman. Deixa eu marcar aqui. Não, pra cá. Partiu Batman. Procadrão. O Sininho. Oh! Ah, já tá ali já. Não, não, não! Não, não, não! Vai pra cima! Isso! Vai pra cima! Opa! Desci de boa nas lagoas. Será que eu consigo dar aquela limpa com o sniper? Caralho, se você conseguir subir aqui... Quem viu o que aí? Quem tá atirando? Atirando em quem? Ninguém matou alguém. Cachorro... O cara ali... Acho que isso aqui vai ser fácil. Quem tá chegando? Cadê aqui? Eu vou lá pro outro lado. Será que eu vou fazer? Já destrua... O alarme. Será que eu consigo já de primeira? Alarme ali. Eu destruí já. Ninguém me viu. Carrega. Vamos cuidar com o cachorro. Opa! Olha o dog aqui. Bem de boa. Tchau, dog. Parece que tem um cara aqui nessa... Opa, opa, opa. Quem me viu? Quem me viu? Quem me viu? Tchau, dog. Nossa, tem muito dog aqui. Ae. Pronto. Limpinho. 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 Vai o quê? Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Parece a cabeça. Caralho, passou. Vem. 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 Seu da mãe. Vou. No velho. No velho. Ae. Eu quebrei isso aqui. Pronto. Preto. Hold. Eu peguei todo mundo. Por que a bandeira não coisou? Será que eu bulo? Eu destruí o alarme. Vamo gente. Cadê? Eu matei todo mundo. Nossa. Deixa eu jogar uma granada. Pra chamar a atenção. Acho que bugou, hein. Acho que bugou. Será que não tinha que matar aquele bicho ali também? Que lá tá muito longe. Não tem nada a ver. Aquele ali que tá marcado. Será que é um cachorro que saiu correndo? Ae. Era ele. É nóis. Mais uma base liberada. Abrindo caminho até a missão. É nóis que voa, malandro. Bom. Vou ficar por aqui. Dê aquele joinha. Aquele curtir. Que merda que é essa dessa caixa? Segue nóis no twitter. Segue nóis no facebook. Se inscreve aí no canal. Se não tiver inscrito. Vai lá no suldejogos.com Escreve lá Seu review sobre algum jogo Ou tecnologia que todo final do mês A gente dá uma premiação Só pra quem Sete pra quem gosta de escrever Pra quem gosta de blogs Firmeza? Tá certo? Falou!